Oi, eu sou o David. Bem, algum tempo atrás a Luciana Paixão disse assim pra mim, David, faz uma lista pra mim que algumas pessoas têm me perguntado e eu acho que vai ser legal fazer. Uma lista dos 10 comandos mais usados. Aí eu disse assim, poxa, mas essa é muito fácil. Essa aí, dependendo de que é a linha de raciocínio do usuário, ele pode ser arquiteto de projeto executivo, ele usa determinados comandos. Arquitetos de estudo de viabilidade, ele usa determinados comandos de estudo dentro do Rehabit, ok? E eu resolvi seguir uma linha e depois eu pensei assim, não, vai ser legal também falar dos 10 menos usados, mas que são importantes. Então faz as duas listas. Então pronto. Aí eu pensei assim, vou abrir uma discussão no Facebook, dei a lista pra ela, colocou no portal dela, que é este aqui, este aqui, tá bom? Comandos de Rehabit, os 10 mais usados e os 10 mais esquecidos. Achei muito da hora, ficou bem legal. E este aqui é o vídeo que fala dos 10 mais usados. E eu coloquei no Facebook e tal, abrimos uma discussão, mas ninguém discutiu comigo. Vamos discutir! Vamos lá! Vamos ter um pá daqui, um pá dali, tá certo? E vamos junto então. Bom, o primeiro item da lista é as óbvias, paredes. Paredes aqui, olha, por exemplo, eu vou pegar aqui nesse projeto, por exemplo, que é o projeto que eu vou usar pra exemplificar as coisas. Eu vou pegar aqui uma parede desta qualquer e vou isolar categoria. Pronto. Ele vai esconder todo mundo, deixando só a parede. Olha, praticamente o projeto inteiro ficou. Neste caso aqui, até o guarda-corpo foi feito, a parte de vidro foi feito com comando de parede, que ele é muito versátil, tá? A ideia de nós conversarmos sobre os comandos principais do Rehabit é pra esclarecer que, mesmo sendo básico, você tem que saber muito bem ele. Tá? A parede é básica, ok, mas você tem que saber manipular corretamente. E como eu falei lá no artigo, realmente, toda vez que eu vou avaliar alguém pra um estágio ou pra uma contratação direta profissional, eu procuro saber se eles efetivamente sabem mexer com o básico, tá? Bem. Tá legal? Todas as vezes que eu faço uma entrevista e o profissional já fez muitos projetos executivos em Rehabit, pronto, pra mim, dependendo do que eu quero, dependendo do, dependendo do, dependendo para que eu quero aquela, aquela, é, pra que é aquela vaga, ou seja, porque eu estou procurando aquele determinado profissional, aquilo me atende. Quando é pra modelar, geralmente, quem já fez projeto executivo em Rehabit, atende perfeitamente bem, porque entende do básico, ok? Então, parede é um elemento que você tem que prestar atenção no tipo dela, na nomenclatura, aliás, o primeiro é a nomenclatura, porque se você estiver utilizando um B-Mandate, se a construtora ou o escritório de arquitetura tem um B-Mandate, tem que seguir muito a risca a nomenclatura, tá legal? Dentro da nomenclatura, ou na norma da nomenclatura, diz qual é a espessura que você deve aplicar, espessura é muito importante, na hora de modelar ela, você tem que perceber onde ela começa, onde ela termina, ok? Se você utiliza a parede, sanduíche, modelo Autodesk com várias camadas, tem que saber aonde aplicar cada uma das camadas, tá certo? Lembrar que ela é, ela tem lado interno e lado externo, tá certo? Você que utiliza camadas separadas, como eu, cada revestimento e cada serviço é uma camada separada, tem que ficar ligado, ver se ele não tá entrando na outra parede. Então, comando parede, ele precisa ser muito bem usado. Então, deixa eu ver aqui minha colinha. Ah, a aplicação do material na estrutura dela também, é muito importante, saber o material certo, porque determinados softwares de quantificação, quantificam por material e outros quantificam por tipo. O meu, o CISPRO que eu uso, ele quantifica por tipo, mas existem algumas regrinhas que vão assimilar por material, ou algumas exportações de quantitativo para programas de orçamento que utilizam a exportação de material. Então, tem que ter muito cuidado na hora de aplicar o material numa parede e essa parede dentro do projeto, ok? Beleza. Esse é o primeiro comando, que é assim, o mais usado. Parede é, wow, show de bola. O outro é o piso, olha lá. O piso também, assim como a parede, você tem que prestar atenção no nível, na espessura. Vejo muito projeto com problema de espessura de piso, tá legal? O piso é importante se o orçamentista, a espessura do piso é importante se o orçamentista vai calcular aquilo por área, espessura não interessa, ou com metro cúbico, espessura não interessa, ok? Se você estiver trabalhando com o SINAP, por exemplo, você tem que prestar atenção, porque na composição do SINAP ele exige a nomenclatura da espessura, então tem que estar no nome do tipo, beleza? Vamos ver aqui nesse projeto o piso, por exemplo. Eu vou dar um zoom aqui, vou, eu tô com outros programas abertos e ele tá ficando lento. Isolar categoria, ó, vários pisos. O piso também tem uma característica muito importante, que é a paginação, quando se tá trabalhando com peças retangulares, ok? Então tem que cuidar com a paginação, tá? Mesmo preocupação na parede, aplicação do material, altura, espessura, tá legal? Todas essas peças, mesmo que sejam a mesma, o mesmo material, devem ser feitos separados, isso também é um erro muito comum, tá legal? Então você que tá iniciando, você vai aprendendo, cada ambiente tem que ter o seu piso. Fechou o piso, encerra. Fechou? Você que já é mais experiente, discute comigo, irmão. Se você acha que dentro de projeto de arquitetura para projeto pré-executivo e executivo, se esses comandos que eu listei a esses 10 não são os mais usados, vamos discutir. Tem um que eu fiquei em dúvida, assim, hum, será que ele entra no 10? Será que ele não entra? Eu vou deixar no ar e você vai me dizer nos comentários desse vídeo, ou lá na postagem do Facebook, ou lá na postagem da Luciana Paixão, no site dela. O que que você acha? Tá legal? Aqui, ó. Você entra e comenta, pode comentar aqui embaixo. Deixa eu ver como é que tá os comentários aqui embaixo. É... eu não consigo ver. Ah, tá aqui, ó. Sócia da Mega com Engenharia. Sou sua... Guidia Iamana. Piu. Você deu o que responder, ó. Fiquei vermelho agora. Tá? Então, você pode comentar aqui, certinho? Voltando. Piso item 2. Item 3 da nossa lista. Item 3 são as portas e janelas. Então, vamos aqui, ó. Voltar. HR. Eu tiro todo mundo. Ora, vou pegar a porta e vou pegar a janela. IC, né? Isolar categoria. Não sei se você utiliza essa tecla de atalho, mas eu uso, né? Por que que bancada apareceu aqui? Eu não entendi essa, não. Ó. Parede e janela. Porta e janela. isolar categoria. O demais devia sumir. O que é que tá aqui? Ah, já sei. É que, por exemplo, a bancada aqui está como componente de gabinete. Provavelmente, essas peças, as vegas e as contra-vegas, também devem estar com essa mesma característica. Ou a maçaneta. Também pode ser. Ou uma pedra que tem aqui embaixo, essa pedra aqui, ó. A... Peitoril, né? Bom, enfim. Porta e janela, eu vou esconder esse aqui, ó. É... Deixa eu ver o que acontece. HC. Ah, pronto. Agora sim. Ó. Rádio categoria HC, tá? Então, você percebe que porta e janela, obviamente, é muito importante no projeto. Então, mais uma vez, você que tá iniciando, porta, você tem que se ligar na altura dela, no nível dela, nunca no zero, nunca no zero. Tem que prestar atenção se naquela porta tem soleira ou não tem soleira, janela, a mesma coisa, se tem soleira, se não tem soleira. O vão-osso, o vão-acabado, são diferentes, você tem que se ligar com isso no projeto executivo, é muito importante isso, tá certo? A edição de porta e janela, você tem que se ligar. Aliás, falando em edição de porta e janela, temos um maravilhoso curso de edição de famílias saindo do forno. Tá saindo. Dá uma olhada aí no site da Luciana Paixão, tá certo? Porque lá ela vai falar, tá certo? Se não saiu até o momento, cadê o site? Luciana, Luciana, Luciana. Tá aqui, ó. arquiteta.com. Vamos ver se já saiu. Até o momento não saiu, na verdade. Eu acho que tem uma pré-venda saindo aí, ou quando você assistir esse vídeo, ela já está à disposição aqui no site da Luciana Paixão. Fechou? Voltando aqui. Então, portas e janelas são os itens que você vai aprender no meu curso de edição de famílias. Tá legal? Ó, tô caprichando nesse curso, certamente vai ser o melhor curso que eu já gravei. Tá certo? Bom, outro item importante na nossa lista, e o nosso tempo já acabou, mas eu vou fechar com esse item e depois eu faço um novo vídeo, é os forros. Forro também, mesma coisa. Aplicação de material é muito importante, ter cuidado. Tanto o piso, quanto o forro, quanto a porta, quanto a janela, quanto a parede, deve seguir o B-Mandate de nomenclatura. Não faça de qualquer jeito. Não tem um B-Mandate. Exija um B-Mandate do seu B-Manager, do seu gerente, do seu coordenador. Ah, me dá a regra aqui de nomenclatura, caso não tenha. Não pode não ter, tem que ter. Aí você exige lá, olha, a regra é essa aí. Ah, beleza, agora eu vou fazer piso, forro, parede, porta, janela e dentro da nomenclatura. Fechou? Eu vou esconder aqui HR, vou voltar aqui, vou clicar aqui no forro e vou isolar o forro para mostrar que na maioria dos projetos o forro é importantíssimo. importantíssimo. Opa, e C? Olha aqui, ó. O forro tem, assim como o piso, a questão da espessura, a questão da altura, tá legal? Ó, nem todos estão na mesma altura, tem diferentes alturas, tá certo? E forro também é muito usado. E é o nosso quarto item, fechou? Tem mais seis itens dos dez mais usados. Isso fica para o próximo vídeo, ok? Eu sou o David e é isso aí. Oi, eu sou o David. Continuando a nossa lista dos dez comandos mais usados do Revit, nós temos aqui em número cinco, isto não está numa ordem, assim, de urgência, não. Não está, não foi esse o meu objetivo. Dez mais usados, esse é um deles. O décimo aqui é um deles, ó. Que é a escada. Décimo já é o quinto, né? Eu vou isolar a escada aqui, eu vou isolar o guarda-corpo, porque também ele é muito importante, tá? Então, isolar a categoria. Pronto, ó. Tanto o guarda-corpo... O guarda-corpo, botei na lista? Não, é porque geralmente ele está associado à escada, né? A escada é muito importante, ele dá um trabalho enorme. É, sim, um dos comandos mais complicados de serem trabalhados dentro do Revit, tá certo? E basta saber que tem duas formas de se trabalhar as escadas, tá bom? Escada por croquis e escada por componentes, tá legal? Então, escada por componentes e escada por croquis, tá legal? Então, escada ocupa o número cinco, que você deve saber, porque realmente ele dá muito trabalho e realmente usuários avançados que precisam saber. Olha, esse aqui no caso, olha, ele tem um chanfro bem aqui, ó. Aqui vem reto, um chanfro, vários patamares, ó. Escada bonitinha, né? E aqui os seus respectivos corrimão. Fechou? Então, próximo item, componentes. Aqui esse não é um exemplo muito bom, porque ele não tem muitos componentes, eu imagino. Vamos ver que componente tem? Tem, sim, tem muitas bancadas. Aí vamos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as paredes, peguei aqui parede, então, hc, hide category. Pronto, vamos pegar o forro, já analisamos ele, né? Hide category. O piso, hide category. As portas, hide category. Olha, vamos ver, vamos ver, ó. Tem vasos sanitários, tem pedras que podem ser considerados componentes, tem bancadas, tem cubas. Então, o componente também, obviamente, ele não podia estar fora dessa lista. Ele é muito importante. Mais uma vez, curso de edição de famílias com este senhor que aqui está, já em pré-lançamento na Luciana Paixão, no site da Luciana Paixão, curso exclusivo e encomendado por ela. Tá bom? Então, lá nós vamos falar de vaso sanitário, de bancada, de cuba, de pedra, de viga, de pilar. Mas aqui, nessa lista, a sexta posição é dos componentes. Mais uma vez, um cuidado enorme com componentes com relação à aplicação de material, a nível, ele dá muito problema. O cara esquece, coloca no nível zero. No quase sempre, o piso acabado não é no zero do pavimento. Às vezes sim, às vezes não. Tem que ver qual é a regra desde o início, tá certo? Às vezes, o piso acabado é o zero mesmo do pavimento, tá certo? É uma forma diferente que cada escritório utiliza para trabalhar. Fechou? Então, os componentes é muito importante, material, aplicação. Evitar famílias aplicadas com host, por exemplo, que é o caso de alguns elementos que são aplicados na parede, mas não usa host parede, é o ideal. Bom, famílias é muito importante, por isso que nós criamos um curso exclusivamente para esse tema. Ok? Bom, falando dos componentes, agora os ambientes. Mano, ambiente é muito importante. Deixa eu ir aqui para uma planta baixa. Não, esse arquivo não vai ficar disponível, tá? Não faz parte deste curso, ok? Nem do curso de edição de famílias e nem dessa lista dos 10 mais. Tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a planta baixa. Planta baixa aberta. E aqui, olha, pela nomenclatura dos ambientes, o ambiente é uma entidade, vamos dizer assim, um comando, é muito importante para o Revit. Esse cara aqui, olha, essa cruz aqui. Porque por ele você determina o nome, não só o nome do ambiente, obviamente, mas a área do ambiente, perímetro do ambiente. No caso do meu plugin de revestimento, por exemplo, eu utilizo a família ambiente para alocar pisos. No caso do CGS, ele cria pisos automáticos. O meu de revestimento cria as paredes automáticas, tá certo? No futuro próximo, nós vamos ter ele criando também os forros automaticamente. Então, a família ambiente, ele é muito importante, você deve conhecê-lo bem, tá certo? Ele tem uma altura, ele vai até determinada área, tá certo? Então, tem que ter cuidado para ele não ir muito abaixo, ele tem que zerar no pavimento e morrer no pavimento ali na altura do forro, tá certo? Então, a família ambiente é muito importante. Quando você passa um corte, deixa eu ver um corte aqui, olha. E você põe um tag de ambiente, olha, esse corte não está me ajudando muito não, porque ele é bem curtinho. Deixa eu ampliar ele aqui um pouquinho ao lado, para o lado. Por exemplo, que ambiente é esse aqui? Qual é a nomenclatura, identificador de ambiente? Eu vou pegar aqui, olha, e aproximo. Eu vou pegar aqui um 100, só tem esse modelo, então pronto. Aqui é a suíte, aqui é a circulação. Por quê? Porque eu dei o nome para o ambiente, o ambiente está setando ali, olha. Vou aproximar aqui a varanda. Essa inteligência de colocar o texto automaticamente referente ao nome do ambiente, e é por conta do ambiente, tá? Da família ambiente, que embora você não veja, mas ela é uma entidade para o nosso queridíssimo e poderoso Revit, ok? Então, o ambiente também está na lista dos 10 mais do Revit. Próximo, textos, tags e cotas. Obviamente, a parte toda de detalhamento deve ser algo que o profissional precisa saber manipular. Identificadores de portas, de janelas, de mobiliário, textos, o próprio tag de ambiente, o identificador de ambiente, são elementos de detalhamento, cotar o elemento, deixa eu ver se eu tenho um aqui um pouco melhor, mais cotado. Acho que não. Então, o que acontece? Saber manipular essas ferramentas, cota, essencial, texto, essencial, tag, que é o texto inteligente, essencial, para porta, para janela, para mobiliário, para materiais e afins, ok? Então, os textos de detalhamento são também muito importantes, você tem que saber eles de ponta a ponta. Fechou? Nono item da nossa lista, obviamente, são as vistas. O cara, quando vai aprender Revit, ele tem que saber navegar pelas vistas. Conhecer planta baixa, corte, vista de detalhe, vista de desenho. As pranchas é o último item da lista, já adiantando o último item da nossa lista, o item 10. Mas o 3D, a perspectiva, o detalhe em 3D, que eu utilizo o section box para isso. As tabelas são vistas também. Então, conhecer as vistas e saber manipular o controle delas aqui embaixo. E aqui, no visibility dele, no velho VG, tá certo? Filtros. Manipular as vistas, você vê que isso aqui, olha, está classificado por apartamento. Então, conhecer os atributos gráficos de definição de uma vista é também algo básico. E para fechar, a nossa prancha de impressão, vamos olhar aqui a prancha. Manipular as informações na prancha, deve-se ter cuidado com isso também. A própria edição da prancha, você tem vários formatos para determinadas impressões. Por exemplo, eu tenho uma impressora A3, daquela que tem um book do lado, é muito legal também. Então, imprimir A3 agora com mais frequência para um estudo, para uma reunião rápida, interna no escritório também, se tornou muito mais fácil. Você não fica com pena de usar aquela tinta carra pra caramba da HP, que a gente gastava muito horrores. Agora acabou isso. Então, a impressão é muito importante. A impressão é o décimo item da nossa lista, que teve esses todos os elementos. Então, vamos tentar resumir. Eu realmente acho que se o profissional conhece esses 10 itens com muita segurança, ele é um bom profissional e vai realmente ajudar no detalhamento, no desenvolvimento do projeto. Associado aí agora, isso é conhecimento de ferramenta. Tá bom? Isso não quer dizer necessariamente que o cara sabe BIM ou que ele sabe arquitetura. Não tem nada a ver, são coisas distintas. BIM é uma coisa, arquitetura é outra coisa. Conhecer a ferramenta Revit é outra coisa. Tá legal? Mas, eis a nossa lista e espero que tenha ajudado você. Obrigado, Luciana. Valeu. Tamo junto.